Jogador treina e reforça o Bahia contra o Internacional. Jogador desfalcou a equipe nos últimos três jogos, mas está de volta ao Bahia terá o reforço do Meia no duelo contra o Internacional na próxima quarta-feira 19, na Fonte Nova. Isso porque o jogador treinou normalmente e será opção para o técnico Rogério Ceni. Que tal se manter informado sobre as notícias que acontecem com o Esquadrão de Aço? Para isso basta clicar no botão de inscrição e seguir com a gente até o final. Cittadini, diga-se, desfalcou o Bahia nos últimos três jogos da Série A. Agora recuperado de lesão, o atleta volta e dá mais uma opção para o comandante tricolor. No treino desta quinta-feira 12, em preparação para encarar o Internacional, os trabalhos iniciaram na academia. Posteriormente Rogério Ceni realizou duelos em duplas 2 a 2 e de contra-ataques com superioridade numérica 3 a 2. Por fim em campo aberto, Rogério Ceni realizou um trabalho tático de 10 a 10. O Esquadrão volta a treinar nesta sexta-feira, 13, com 26 pontos. O tricolor de Aço está fora da zona de rebaixamento graças ao importante triunfo conquistado sobre o Goiás. O clube baiano tem um ponto a mais em relação ao Vasco, que abre a zona de rebaixamento e não venceu na rodada passada. O que achou do retorno de Léo Cittadini? Com a presença dele o Bahia fica mais forte em campo? Deixe sua opinião nos comentários logo abaixo. Obrigado.